Escondidinho de frutas Ingredientes do creme Uma lata de leite condensado Uma lata de leite integral, use a lata de leite condensado como medida Uma lata de creme de leite, use a lata de leite condensado como medida Um colher de sopa de amido de milho Um colher de chá de essência de baunilha Três gemas peneiradas Ingredientes da ganache 250 gramas de chocolate meio amargo 250 gramas de creme de leite sem soro Ingredientes do recheio Meio xícara de chá de uvas higienizadas Meio xícara de chá de morangos higienizados Preparo Em uma panela, coloque as gemas, o amido de milho e misture bem Leve ao fogo médio e mexa até se dissolver Adicione o restante dos ingredientes do creme e mexa sem parar até formar um creme grosso Reserve Derreta o chocolate no microondas de 30 em 30 segundos ou em banho-maria Acrescente o creme de leite e misture até incorporar e formar uma ganache Reserve Em uma travessa, monte o escondidinho despejando todo o creme branco e espalhando bem Por cima, disponha as frutas Em uma metade da travessa coloque os morangos e na outra metade as uvas Cubra com a ganache e leve para a geladeira por no mínimo duas horas Agora é só servir Bom apetite E aí Abra aí E aí Obrigado.